Você precisa de mim E eu também de você Nós dois não somos criança Devemos de entender Brigar não adianta Pípero a união Você é minha rainha Mora no meu coração Vamos trazer alegria De quando nós começamos Assim seremos felizes Pra que vivemos brigando Brigando, brigando Brigando, só brigando Brigando, brigando Brigando, só brigando Você precisa de mim E eu também de você Nós dois não somos criança Devemos de entender Você precisa de mim E eu também de você Nós dois não somos criança Devemos de entender Brigar não adianta Pípero a união Você é minha rainha Mora no meu coração Vamos trazer alegria De quando nós começamos Assim seremos felizes Pra que vivemos brigando Brigando, brigando Brigando, só brigando Brigando, brigando Brigando, só brigando Pegando, só brigando 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 Pray brigando De quando eu Me A CIDADE NO BRASIL